E aí, DJ Bruno Brás! Que ele piquei! Eu tô segurando os caras da luz e os caras do som Vai, na posição, vai, na posição E segurando os caras da luz e os caras do som Não pra botar tocar não E não tem pra ninguém Apontar pra ela e chamar ela que ela vem Vem, vem, vem Chama ela que ela vem Vem, vem Chama, chama, chama Vem, vem Vem, vem Chama ela que ela vem Vem, vem, chama ela, ela, vem, porque elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as putas, adora as putas aqui, e elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as putas, adora as putas aqui, e o binguadinho, loirinho, cartinho de salsado preto Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no preto O que ela gosta muito disso, gosta da pegada Eu caçava as putas, adora as putas aqui, e o binguadinho, o binguadinho, loirinho, cartinho de salsado preto Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no preto Porque elas gostam muito disso, gosta da pegada Eu caçava as putas, adora as putas aqui, e o caçava as putas aqui, e o binguadinho de salsado preto Isso é dura, isso é dura Isso é dura, isso é dura Olhando analisando, pra ver se tá normal Quando nós passamos na rua, elas falam Isso é dura, isso é dura 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 Sente o grave do Mega Batidão Oficial